Nota Games de volta e galera dessa vez eu venho trazendo um novo jogo de mobile aqui pra vocês que se chama Online Soccer Manager, o mais conhecido como OSM um joguinho de futebol onde a gente pode administrar o nosso time querido de qualquer nacionalidade vocês vão ver que tem inúmeros países pra vocês escolherem e nesse aqui eu vou usar o meu time no coração que é o Grêmio então roda a vinheta que eu já mostro como é que funciona esse jogo aí pra vocês Então vamos começar aqui, a gente tem pra escolher a liga que a gente vai querer participar né vamos escolher o Brasil que a gente vai escolher aqui o nosso time do coração, o Grêmio vamos ver, tem vários times mano, tem o Grêmio, outro jogador já assinou o contrato com o Grêmio inicie sua carreira com o time disponível, ou seja, a gente vai ter que adquirir mais estratégias e conseguir conquistar aí a presidência do Grêmio pra gente conseguir treinar o Grêmio na temporada, beleza, a gente vai assinar o nosso contrato, nossa renda fixa de 1,2 milhões tá pouco, tá louco né mano, 1,2 milhões, maior o Teixeira Ferreira, aí, beleza, assinar assinamos o contrato, estamos ali com o time do Vasco e tal eis aqui a sua página inicial, vou apontar dois itens importantes, dê ajuda, bora lá, bora lá então esse é o cronômico, que dica quando será meu próximo jogo, beleza, daqui 8 horas clica aqui pra abrir sua lista de coisas a fazer, todas as coisas importantes a se fazer estão listadas aqui, vamos lá você quase concluiu o tutorial, beleza, bônus, bônus seu querido, você pode receber seu bônus para alavancar sua carreira selecionar o jogador professor de atacantes, vamos selecionar ele, beleza selecione um atacante por 12 mil, ó louco mano, vamos selecionar aqui então por 12 mil ó, outra Paulinho aqui de 18 anos aí, treinar instantaneamente vamos lá, concluído o treinamento do Paulinho professor de meios, não, não vamos ficar treinando né vamos tentar contratar gente, vamos lá pro plantel ó, vou lá o seu elenco essa é uma visão geral de todos os seus jogadores, suas estatísticas e status as qualidades dos seus jogadores estão divididas em ataque, defesa e geral a qualidade destacada é a mais importante para aquela posição há também as barras de moral e condicionamento físico esses dois elementos causam grande impacto no desempenho dos jogadores durante as partidas você também poderá adicionar jogadores à lista de transferências por aqui abra o perfil do jogador e determine o seu preço da hora que estão todos os nossos jogadores vamos pegar a nossa escalação vamos arrumar o nosso time beleza, a gente vai arrumar aqui a nossa escalação aí, nossa formação tática eu gosto muito de jogar na 4-3-3 então vamos jogar na 4-3-3 essa mesma só que o Bruno Silva ali já ficou meio a gente precisa de um atacante aqui o Paulinho já tá não tava ali o Paulinho no meio aqui a gente bota o Riascos, atacante overall dele de ataque é 72 Riascos vou botar o Riascos ali beleza vamos arrumar essas táticas do time agora né chute direto contra-ataque jogado pelas laterais troca de bola bola longa mano, vamos tentar no contra-ataque esse estilo de jogo aqui eu gosto bastante inclusive é um que é um estilo de jogo que eu uso normalmente andando nos jogos de futebol que eu faço né a marcação, a gente bota a marcação por zona não botar a marcação individual usar a linha de pedimento sim conduta agressivo, combativo, cuidadoso, normal agressivo é bom a pressão, deixar a balança balançada não, botar a pressão no 70 aqui mano pra ficar mais, sabe? chegar junto na bola, os jogadores chegar tudo firme o estilo, a gente deixa o estilo mais neutro, não deixar muito no ataque porque como a gente vai jogar no contra-ataque a gente tem que esperar, a gente tem que ter o nosso time ali neutralizado pra gente conseguir arrancar pra um contra-ataque certeiro e o tempo a gente coloca em construção passes rápidos porque como vai ser um contra-ataque a gente tem que largar rápido pra ir pra fazer o gol então mano, é isso aí a nossa tática é essa vamos ver se já dá pra jogar a partida é daqui 8 horas e 6 minutos vamos jogar o amistoso então enquanto isso amistoso contra o... será que tem como jogar contra o Grêmio? cadê o Grêmio? amistoso contra o Grêmio jogar amistoso vamos que vamos amistoso contra o Grêmio e o jogo é assim, gurizada pra quem não sabe esse aqui é um jogo de manager tem muitos jogos que são assim que a gente vai aí adquirindo e vendo como é que fica o jogo, né? por exemplo a gente escalou o time, arrumou todo ele e depois a gente vai ver os resultados de como ficou o nosso time, beleza? a gente é apenas o treinador ficou nesse 0x0 mesmo o cara do jogo foi o Paulinho a estatística foi 10 chutes pro nosso time e 4 pro time do Grêmio precisão 0%, 0% 6 escanteios pra nós 4 para o time do Grêmio 6 faltas cometidas por nós cometidas não, que a gente recebeu e 7 faltas para eles então a gente fez mais faltas cartões não teve pra ninguém e nós jogamos na 4-3-3 e eles na 4-4-2 na aposta de bola foi nossa jogamos muito melhor o Grêmio foi com um time meio que misto, né? ali com o Bruno Grassi no gol Léo Gomes, Bressan, Jeromel, Madson Ramiro, Michael Douglas Mateuzinho, Jael Everton e entrou também o Léo Moura beleza? então esse aí foi o nosso primeiro amistoso vamos ver a lista de transferências aqui o que que tem pra gente tentar negociar também Grisada, pra tentar algum jogador diferente pro nosso time temos aqui o Eduardo Vargas cara mas a gente não tem dinheiro pra isso não a gente não tem cacifre pro Eduardo Vargas não deixa eu ver o que a gente tem pro meio campo a gente tem 5, quanto? 5,9 milhões meia mas os caras são meio ruim também, né mano? pegar um zagueiro talvez melhor esse Mendes vamos ver esse Mendes aqui será que vai? precisa de comprar Mendes? vamos comprar Mendes só pra gente ter uma contratação aí Mendes adicionado ao nosso plantel temos Mendes agora Grisada então agora é a hora da nossa partida a primeira partida oficial pelo jogo e manos eu tive que esperar porque vocês viram ali que tinha 8 horas carregando então a gente tem que aguardar o tempo de jogo pra daí quando a gente entrar no jogo a gente conseguir jogar, né? a partida então como o nosso o nosso primeiro aí time que vamos enfrentar o nosso primeiro adversário vai ser o Corinthians então agora vocês vão ver o jogo como é que ele age né manos então olha só que jogão é esse Vasco da Gama e Corinthians tô felizão por ter sido o narrador desse espetáculo ó é isso que o futebol deveria ser sempre todos os ingredientes de uma grande partida estão presentes bora ver o que vai acontecer concordo é este local que agora atrai todas as atenções nosso comentarista está informando que os jogadores já estão entrando em campo começar a partida vamos que vamos primeiro tempo ali lindo cruzamento de Reascos na área olha lá tem todo um efeito e a bola indo pra fora não foi gol Paulinho não tem culpa todos os méritos do goleiro na verdade foi pra fora o goleiro defendeu ataque muito veloz olha lá e não foi gol também Paulinho perde a chance goleiro novamente Paulinho já errou três gols o Anos olha lá lá vem o Corinthians daí faz de primeira daí não né não também também não fez gol o Corinthians grande lance do Jadson mas a trave impediu Danilo perdeu uma chance também 25 minutos de jogo 31 minutos Júnior Dutra pra fora olha lá mais uma chance do Corinthians e também não foi gol Marquinhos Gabriel boa tentativa mas a bola está grande barrigada pro Danilo tudo que a pessoa não tinha que precisa pra fazer olha lá e não fez também que isso velho goleiro fica assistindo a bola passar por cima do gol grande jogada aproveitada pro Rodrigo Figueiredo olha lá mais uma lance do Corinthians também não fez o gol estamos tomando uma pressão do Corinthians velho Paulinho passa para Rias consegue avançar em direção ao gol e e e também não fez meu Deus cara direto na trave bola de Ramon morta ricoche ricoche nossa nem sei o que ele falou ali manos e mas não foi gol ele deu um chute pro gol e não conseguiu passou muito acima acabou o primeiro tempo tomou a pressão do Corinthians aí hein sumidade sumidade eu estou feliz com o futebol apresentado no primeiro tempo mas você é o especialista aqui preciso recuperar o fôlego para a continuação desse jogão os torcedores em casa devem estar sentindo a mesma coisa vamos que vamos pro segundo tempo então gurizada vamos pro segundo tempo então gurizada vamos ganhar né temos que ganhar nossa primeira partida isso vai render um cartão amarelo para Junior Dutra levou um cartão amarelo o cara fez um lance muito agressivo isso vai render um cartão amarelo para Augusto deve ter doído é o fim do jogo é o fim do jogo pro Renan Junior pro Rodrigo Figueiredo mas o Renan Junior vai entrar Henrique Segundo está deixando o campo e Marlon está entrando olha aí mano é o mesmo nome que eu da hora 76 minutos 78 vai terminar 0 a 0 Matheus Matias terminou aquecimento ele irá substituir Emerson Sheik lindo lance triplo no Silva e Kelvin olha lá olha o gol do Vasco olha o gol do Vasco errou mano que isso que isso vai terminar empatado Marquinhos Gabriel chance perdida e apito final terminada a partida jogo emocionante 0 a 0 como o treinador preparou o Vasco da Gama a marcação por zona foi a escolha correta contra este oponente deu bom o estilo do jogo não combinou com a formação talvez eles devessem tentar algo diferente obrigado por assistir e não deixe de participar da transmissão de amanhã que beleza mano cara é emocionante velho isso lembra muito os jogos das antiga como Lfoot Brasfoot aí a gente ganhou a gente obteve 1,2 milhões de renda neste jogo o rendimento é coletado durante as partidas jogadas em casa poupa e fundos do clube para aumentar seus rendimentos o rendimento é coletado durante as partidas jogadas em casa vamos obter então nosso 1,2 milhões vamos ver aqui a sala de imprensa Palmeiras Mira Jeromel na vida real e aqui no jogo também Jeromel sempre muito querido pelos times que isso Palmeiras Mira Jeromel Porto Alegre na tarde de hoje os olheiros do Palmeiras estavam na arquibancada observando Pedro Toron Jeromel o clube fez uma oferta oficial no zagueiro o treinador Henrique Matias ainda precisa decidir sobre a venda de Jeromel eu espero poder contratar um bom substituto com o dinheiro que vamos receber o Palmeiras fez uma oferta de 5,4 milhões de euros de acordo com nossos informantes o Grêmio não se opõe a perspectiva de fazer negócio aqui ó expansão disponível para o nosso estádio organizada ó São Januário a gente pode fazer aí mudanças velho vamos ver o que temos aqui seja bem vindo ao seu estádio ele é composto de três partes capacidade gramado instalações de treinamento expanda seu estádio para receber grandes vantagens financeiras e competitivas casa expansão consumirá 18 horas só é possível expandir uma parte do estádio de cada vez a capacidade do estádio garante mais renda com a venda dos ingressos o gramado aumenta sua chance de vitórias na partida jogadas em casa e essas instalações de treinamento melhoram a evolução dos seus jogadores durante os treinamentos individuais se quiser expedir imediatamente use as moedas de chefe use as moedas de chefe então vamos para capacidade ou vamos para gramado vamos para capacidade para encher o estádio né mano já botei aí azar botei 900 mil botei mano botei azar e agora mano a gente vai ter mais partidas para jogar mas não vai ser agora né nosso calendário próximo jogo a gente tem aí contra o internacional diz aqui 19h15 acho que são 19h15min não sei quando o vasco internacional dia 5 do 8 de 2018 às 19h15 olha só mano eu tenho todas isso aqui todas essas essas etapas para chegar no título no troféuzinho mas muito da hora gurizada e espero vocês tenham gostado desse vídeo gurizada se vocês gostaram deixa fortemente o like aqui embaixo e lembrando se vocês quiserem jogar esse jogo é gratuito o link está aqui na descrição é só clicar e baixar ali direto na play store beleza gurizada então quem não conheceu o canal ainda se inscreve e vamos tentar bater aí uns 500 likes nesse vídeo vamos ver se o pessoal de mobile aí tem essa força vamos que vamos gurizada um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo falou fui